E aí galera do Jais, tudo bom com vocês? Na história de hoje, o polêmico Chet Baker. Então sem mais enrolação, roda a vinheta! Chesney R. Chet Baker Jr. Nascido em 23 de dezembro de 1929, Oklahoma, Estados Unidos. Seu pai, Chesney Baker, ele era guitarrista de Jais. Sua mãe, Vera Moser, tocava piano e trabalhava em uma fábrica de perfumes. 1940, seu pai perde o emprego na banda e a família é obrigada a se mudar para a Califórnia em busca de novos ares. Seu primeiro instrumento foi o trombone, substituído logo em seguida pelo trompete. Baker estudou na Grandale High School. Lá recebeu suas primeiras lições musicais. Aos 16 anos, abandona a escola para entrar no exército. Sua carreira começa quando ele volta do exército. O primeiro músico de expressão que ele começa a tocar junto é o famoso saxofonista Stan Getz. Mas logo depois ele é chamado por ninguém menos que Chary Parker para fazer parte de sua banda. Não conhece Chary Parker? Tem vídeo aqui no canal, é só procurar. Em 1952, dita por muitos, a melhor parceria de todos os tempos. Ele se junta com Gary Mulligan, dando início ao West Coast Jazz. Como na vida nada são flores, vem a vida aí. Mas vem a vida aí. Um ano seguinte, aquele sucesso com Gary Mulligan. Gary Mulligan foi preso por posse de heroína e a banda meio que acaba. Ele continua formando quartetos, trios tocando por aí. E em 1954, Baker foi escolhido como o melhor trompetista pelos leitores da revista Downbeat. Ele desbancou ninguém mais e ninguém menos que Miles Davis e Clifford Brown. Os dois têm perfil aqui no canal, é só procurar a historinha. Hollywood descobre Baker e o coloca no filme Hell's Horizon de 1955. It's not much, but it's Riggsy's best. Don't swallow it. And we had a good time out in the desert there for about three months. Everybody was getting loaded. Grass was $30 a kilo. So, after three months, I decided that it was time to leave. So I went AWOL. And... Em 1956, faz uma tournée na Europa e grava Chet Baker e Nero. 1959, volta à Europa, agora na Itália. Lá faz várias gravações, vários filmes, mas ele é preso. E aí, o diretor do filme e também das gravações que ele tinha que fazer pra fazer os arranjos se comunicava com o diretor da prisão, o diretor da prisão falava com ele e tal. Foi um período complicado, né? Em 1963, mais um filme, Stolen Hours. Começa aí seu declínio, né? Baker fazia uso de drogas desde 1950. Não era droga leve, era sempre droga pesada, né? Ele sempre enfiava o pé na jaca. Em 1960, aqui a gente puxou uma pequena capivara do cidadão. Em 1960, ele é preso na Itália. Um pouquinho depois, expulso da Alemanha. Depois, na sequência, expulso da Inglaterra e expulso da França. Ou seja, ele ficou persona não grata na Europa praticamente toda. Em 1966, ele é espancado por um traficante e perde parte dos dentes por causa de uma dívida de drogas. Mas, o que pouca gente sabe, é que o Chate Baker tomou uma pedrada quando ele era criança na boca. E aí a arcada dele já ficou meio comprometida. Então, qualquer pancada que ele levava, ele quebrava a dente e voltava a tocar, demorava para se recuperar. Em 1970, recuperado, junta-se ao guitarrista Gene Howe, em Nova York. De mais ou menos 1978 a 1988, ele fica estabelecido na Europa. Ele acaba morando na Holanda. Ele foi casado três vezes. Na primeira vez com Charline Soder. Na segunda vez com Halima Ali. E na terceira e última vez com Carol Jackson. Nesses casamentos, ele teve quatro filhos. Em 1985, tinha que ter o Brasil na história, né? Ele vem para um Free Jazz Festival com duas apresentações. Uma apresentação no Rio de Janeiro e uma apresentação em São Paulo. Trouxe consigo o seu médico pessoal que ia aplicando metadona nele para ele não ter tantas cases de abstinência. A apresentação do Rio foi fantástica. Todo mundo comenta sobre essa apresentação. Já a apresentação de São Paulo houve um problema. Um dia antes da apresentação, ele pega toda a metadona do médico, se aplica e tem uma overdose. Então o show foi muito ruim. Chet, além de trompetista, era também cantor e fazia bastante sucesso nessa vertente. Ele, o que pouca gente sabe, é que ele gravou algumas coisas em italiano também. Porque ele era também fluente no idioma. Sua morte ocorre dia 13 de maio de 1988, num hotel em Amsterdã, na Holanda. Aí começa o mistério. Não se sabe se ele foi jogado do hotel, não se sabe se ele caiu. Então, enfim, isso está envolto em mistério. Eu sei que na corrente sanguínea dele, depois da autópsia, foi encontrado cocaína e outras substâncias, como o uísque também. Seu legado? Cara, o cara tem filme feito com ele. Filme de biografia para ele. Um monte de biografia escrita falando o meio e falando o mal dele. Então, ele é do mínimo polêmico, né? Eu separei aqui alguns prêmios para falar de seu legado também, né? De 1987, Hall da Fama do Jazz. Em 1989, Hall da Fama da Down Beach. Em 1956, Prêmio Grammy, lançado postumamente em 2001. Oklahoma tem dia Chet Baker. Tem também, em Oklahoma, o Chet Baker Jazz Festival. Tem também o Forley Jazz Festival, na Itália, que tem um dia especial só de Chet Baker. Tem nove filmes que ele fez, participou como fazendo trilha ou participou como ator. Então, vale super a pena. Moçada, relato lúdico pequenininho para você se interessar. E lembrando, o Jazz, o Jazz sempre vence!